Item número 5. Processo 48.500.002702 de 2017-70. Trata-se da homologação das tarifas de energia e das tarifas de uso do sistema de distribuição referentes à Boa Vista Energia S.A. e demais providências pertinentes ao processo de tarifário de 2017. O relator é o diretor André Pepitone da Nóbrega. A Boa Vista é prestadora do serviço público de distribuição de energia elétrica, atende 160 mil unidades consumidoras e o consumo proporciona um faturamento anual. A empresa é de em torno de 300 milhões. A Lei 13.299 de 2016 alterou a metodologia para definir as perdas de energia no processo tarifário das concessionárias que prestam serviço em estados cujas capitais estavam interligadas ao sistema interligado nacional em 9 de dezembro de 2009. E este é o caso da Boa Vista. A portaria 388-16 aprova os termos e as condições para prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica por órgão ou entidade da administração pública federal nos termos da Lei 12.783 de 2013. E, na sequência, a portaria do MME 425 designa a Boa Vista como responsável pela prestação do serviço público de distribuição de energia nos termos e condições estabelecidas na portaria 388 até a assunção de novo concessionário ou até 31 de dezembro, o que ocorrer primeiro. O despacho sem número de 11 de agosto de 2016 estabelece 1 de outubro de 2016 como marco da eficácia da extinção da concessão otorgada à Sé, de que trata o despacho MMS em número de 3 de agosto. E o despacho sem número de 23 de setembro de 2016 estabelece 1 de janeiro de 2017 como marco da eficácia da extinção da concessão otorgada à Sé. Define a Boa Vista como prestadora de serviço na antiga área de concessão da Sé, a partir de 1 de janeiro de 2017, e revoga o despacho do Ministério de Minas e Energias sem número de 11 de agosto de 2016. A resolução homologatória 2.184, de 29 de agosto de 2016, aprova os referenciais das perdas regulatórias a serem utilizadas até 2025 nos processos tarifários das concessionárias alcançadas pela Lei nº 13.299, já considerando, no caso da Boa Vista, a prestação de serviço no interior do estado de Roraima. E por considerar que, em 1 de janeiro de 2017, a Boa Vista passou a prestar o serviço de distribuição na área anteriormente atendida pela Sé, a designada foi autorizada a aplicar as mesmas tarifas homologadas no reajuste realizado em 2016. E, por meio de carta, de 26 de maio de 2017, a Boa Vista solicitou a revisão das suas tarifas para que tivesse recurso suficiente para o adequado atendimento aos consumidores localizado no interior de Roraima. Em 20 de na 20ª reunião pública, realizada em 6 de junho, a diretoria colegiada decidiu, nos autos do processo em tela, instaurar a audiência pública 32 para obter subsídios para definir parâmetros regulatórios para o processo tarifário das distribuidoras designadas, bem como os limites para os indicadores de continuidade coletiva DECFEC. A portaria 346, de 2017, altera a portaria 388 para estipular que, no processo tarifário de 2017, a ANEL deverá flexibilizar, de forma transitória, os parâmetros regulatórios referentes aos custos operacionais e às perdas não técnicas, com o objetivo de permitir o equilíbrio econômico das concessões a serem licitadas. Na 34ª reunião pública ordinária, realizada em 12 de setembro de 2017, a diretoria colegiada decidiu, ainda nos autos do processo em tela, abrir nova fase da audiência pública 32-17 para acolher subsídios e informações adicionais para aprimorar a metodologia de flexibilização dos parâmetros de custos operacionais, de redução dos empréstimos do Fundo de Reserva Global de Reversão, RGR, e alteração da estrutura tarifária das distribuidoras designadas. Na mesma reunião, esta diretoria autorizou, excepcionalmente, a aplicação das metodologias e dos critérios submetidos à nova fase da audiência pública nos subsequentes processos tarifários das distribuidoras designadas até a aprovação da nova norma. Em 26 de setembro de 2017, na 36ª reunião pública ordinária, a diretoria colegiada decidiu instaurar a audiência pública 51 para discutir a definição da parcela B da Boa Vista, em razão da designação da sociedade como responsável pela prestação do serviço no interior de Roraima. A superintendência de gestão tarifária, mediante a nota técnica 328, consolidou o cálculo do reajuste de 2017 da Boa Vista. Em 27 de outubro de 2017, a SGT encaminhou, via correio eletrônico, ao Conselho de Consumidores da Boa Vista, as planilhas finais do cálculo da revisão, ou perdão, do reajuste, conforme dispõe a resolução normativa 652, de 2015, que aprova os submódulos citados do PRORETE. E a Procuradoria Federal da ANEL conheceu da minuta de resolução e assim se cancelou. A Procuradoria já se pronunciou, passa a fundamentação. Bem, então o reajuste tarifário da Boa Vista, calculado pela SGT, conduziria ao efeito médio nas tarifas, que seria percebido pelos consumidores, de 54,76% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 54,76% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Ou seja, esse é o sinal tarifário, é um aumento de 54,76% no estado de Roraima. O valor é alto, tem sua lógica técnica, porém, a razoabilidade desse número diante do cenário é, digamos assim, complicado, um aumento de 54%, mas isso é o que os cálculos e as métricas nos levam. Então, está aqui a tabela, um efeito médio de 54,76% e, por considerar o elevadíssimo patamar do efeito médio aos consumidores, essa relatoria solicitou a SGT que simulasse o cálculo tarifário aplicando diferimento da CVA à energia, diferimento da neutralidade da parcela à energia e diferimento do valor relativo à flexibilização dos custos operacionais autorizados pela audiência pública 32, todos na forma de componentes financeiros negativos, garantindo a designado recebimento desses valores no processo tarifário de 18, quando esses financeiros negativos deixaram de entregar a brase de cálculo. E, nesses termos, o reajuste tarifário da Boa Vista conduz a um efeito médio de PC percebido de 28,929%, o que continua sendo um valor muito elevado. Então, senhores diretores, a proposta que eu vou encaminhar para o colegiado para a preservação, pelo menos ao entendimento por parte da relatoria, é a tabela 2. É um efeito médio de 28,29%, sendo um efeito de alta tensão de 28% e na baixa tensão de 28,36%. A gente está diferindo a flexibilização feita pela portaria do Ministério e diferindo os valores dos financeiros citados. Então, partindo dessa premissa, que é o que a relatoria entende ser razoável, o efeito médio de 28,29% decorre, então, do reajuste dos itens de custo da parcela A e B, contribuindo para o efeito médio de 35,38%. Da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, inclusive dos respectivos diferimentos solicitados, contribuindo com menos 11,53% no atual reajuste e da retirada de componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário de 2016, que vigoraram até a data de reajuste em processamento, os quais contribuíram para a variação de 4,43%. E o gráfico 1 apresenta os índices de custo que conduziram ao efeito médio. Bom, já passo para a tabela 2. Na tabela 2, a gente tem, então, uma parcela de 3,86%, cargos setoriais de 2,21%, custo de transmissão neutro, porque o sistema lá é isolado, custo de aquisição de energia de 11,46%, receitas irrecuperáveis 0,19%, isso na parcela A, então, parcela de 3,86%. E na parcela B, temos aí 21,53%, em grande medida o processo que foi divulgado hoje, referente à base lá da SER. E os financeiros, então, o processo atual está sendo retirado 11,53%, e o efeito da retirada do anterior de 4,42%, o que conduz um efeito médio de 28% e 29%. O custo da parcela A apresenta 62,49% dos custos a designado, e o incremento desses custos representou 13,86% na composição do índice de ajuste tarifário. O valor total dos encargos setoriais correspondeu ao efeito tarifário médio de 21,21%. Destaca-se o efeito do início da cobrança da CDE-Uso, que contribui para o aumento de 1,87% no efeito médio, em decorrência do Decreto 9.022, que revogou a proibição da cobrança do encargo de CDE-Uso. Não houve gastos com transmissão, haja vista que a conexão da Boa Vista ao SIM ainda não foi efetuada. E quanto ao efeito da decisão tomada nos autos do processo citado, que autoriza a Boa Vista a pagar a Eletronorte, a remuneração do terceiro transformador, via contrato de conexão de transmissão, esclarece-se que a respectiva despesa será reconhecida no próximo processo tarifário da designada, pois o processo foi apreciado hoje no colegiado, sequer tem contrato assinado. Após a necessária formalização do CCT, a consoante determina as disposições do PRORET. E o custo de compra de energia contribui para um aumento tarifário de 11,46%. A partir de 1º de janeiro de 2017, a Boa Vista, então, assumiu a prestação do serviço no interior do estado de Roraima, na área de concessão da extinta CER, e, portanto, para calcular o custo com a compra de energia, foram utilizados os níveis de perdas regulatórias tanto da Boa Vista quanto da extinta CER, flexibilizados em razão da Lei 13.299, de 2016, e definidos por meio da Resolução Moratória 2.184, resultando em aumento substancial do montante de energia requerido. Sobre a parcela B, esses custos representam 37,51% do custo da designada. Seu incremento correspondeu a 21,53% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Desse total, 10,77% corresponde à inclusão do custo operacional flexibilizado na parcela B, no valor atual de R$ 32 milhões, foi julgado, conforme autorizado pela diretoria da ANEL no âmbito da audiência pública 32, e 10,38% decorre da inclusão do valor da parcela B da CER, de R$ 31.168.000, aprovada após a audiência pública 51, que é o que foi deliberado hoje. Então, além disso, para atualizar a parcela B, a SGT utilizou a variação acumulada entre novembro de 2016 e outubro de 2017, do IPCA, de 2,65%, subtraído do fator X de 0,92, bem como os valores de outras receitas, excedentes de reativos e ultrapassagem de demanda. Para calcular o fator X, a SGT utilizou o componente PD e T, definidos na última revisão tarifária da Boa Vista, de 1,39% e 0%, respectivamente. Já o valor do componente Q do fator X, aplicado na atualização da parcela B, foi calculado conforme a metodologia definida no submodo 2,5% do PRORED. Os gráficos 2 e 3, então, apresentam a composição da receita sem tributos e com tributos. Vou me deter ao gráfico 3. A gente vê que a parcela de energia responde por 49,8%, distribuição 31,2%, tributos 17%, encargos setoriais 2,1% e tributos 17%. Então, quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se que essa relatoria solicitou a SGT, haja vista que a Boa Vista não é titular de contrato de concessão, bem como a necessidade de razoabilidade no processo tarifário, o cálculo de financeiros relativos ao diferimento da CVA Energia, com impacto de menos 8,41% ao diferimento da neutralidade da parcela A Energia, com impacto de menos 5,89% e ao diferimento do valor flexibilizado dos custos operacionais incluídos na parcela B, com impacto de menos 10,94%. Assim, os financeiros do atual processo tarifário somam menos 11,53%. A SGT destacou a evolução tarifa B1 residencial da designada nos últimos 10 anos, e aqui a gente traz um gráfico, onde teve um grande incremento aqui de 16 para 17, ela sai de 337 para 433. E quanto à subvenção da CDE para desconto tarifário, o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela CCE à Boa Vista é de R$ 656.514,51. Bom, com foco nessa análise, considerando que consta no processo 48500002702-2017-70, voto pela emissão de resolução homologatória, minuta anexa. A fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da Boa Vista, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 28,29%, sendo 28,04 para os consumidores de alta tensão e 28,36 para os de baixa tensão, fixar a TURG e a TE e homologar a R$ 656.514,51, o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCE à Boa Vista. É o voto. Em discussão? Bem, aqui, deixa eu só ver se compreendi corretamente. Na verdade, a proposta que o relator traz é, dentro do que nós temos praticado já para as designadas, hoje mesmo deliberamos o caso da Amazonas, de diferir aquela, o financeiro até zerar, limitado à questão da flexibilização lá das perdas e dos custos operacionais, aquilo que nós temos feito. E aqui, além de diferir esse componente, que temos já adotado, estaríamos diferindo esses outros componentes aqui da parcela A, os dois últimos aqui, que você coloca lá na tabela 2, por favor, item 23, que eleva o financeiro para ser um financeiro negativo de 11,5% aproximadamente. Isso significa que estamos deslocando para o processo Arify 2018 algo próximo de 20, 20 e poucos pontos percentuais, é isso? É isso. Bem, eu, sem dúvida, também concordo com a ideia de que um patamar de reajuste de mais de 50%, mesmo dos 28% que fica, de fato é um patamar muito elevado, de difícil assimilação por parte dos consumidores. Então, olhando o nível do reajuste, realmente é muito alto. Mas se olharmos realmente o nível da tarifa, tarifa, aí eu já estou lá no gráfico do item 34, aquele gráfico que mostra a trajetória da tarifa, vis-à-vis, mais na frente um pouquinho, aí, vis-à-vis a avaliação dos índices de inflação, GPM e IPCA, quer dizer, a tarifa tem variado abaixo desses índices e vai para um nível com esse reajuste da forma proporcional da Tude para R$ 433,00. Quer dizer, não é uma tarifa, dentro da média das demais empresas, não é uma tarifa alta. Pelo que eu me lembro, o caso da CEPIS e da CELF, nós diferimos primeiro a questão da flexibilização, ela ficou em torno de R$ 500,00 e alguma coisa, pelo que eu me lembro. E deliberamos ainda há pouco a Amazonas, que é uma tarifa alta, sem dúvida, mas foi para R$ 604,00, é a tarifa B1 residencial. Então, o que eu estou aqui comentando é se, de fato, estamos diante de um dilema, de trazer o nível do reajuste do tarifário para um patamar minimamente, vamos dizer, ser aceitável, mas também, por outro lado, colocar a tarifa em um patamar mais ou menos equivalente às demais e também não criar, porque, certamente, isso aqui vai trazer um desafio para a distribuidora, porque eu estou não dando nem o econômico, vamos dizer assim, da tarifa. Quer dizer, eu estou colocando um desafio muito grande para a continuidade do serviço. E estou já endereçando para o ano que vem realmente um reajuste muito alto, que é, como o diretor colocou, da competência desse ano, porque os cálculos levam a isso. Então, aí, o que eu estou um pouco aqui fazendo essa reflexão é se não seria melhor a gente seguir a mesma linha das demais e diferir só o limite do financeiro, no caso aqui, até zerar os financeiros. Essa é a minha reflexão. Diretor-geral, eu acho que, neste caso particular, eu concordo um pouco com o André. O limite só da flexibilização daria um efeito muito pequeno. Agora, embora eu concorde com ele, eu acho que talvez a gente devia ter um segundo limite, que seria, pelo menos, dar o IRT, o econômico. A única coisa que me preocupa é isso. O econômico está sendo dado. Mas o efeito do econômico, o IRT, sem considerar os financeiros, seria 35% e 38%. A gente está dando 28% e 29%. Claro, com 50% não. Mas eu acho que talvez dá, pelo menos, 35% e 38%. Porque a gente acabou diferindo o financeiro tanto que ele acabou gerando... Ele gerou uma pasta negativa, você fala, e correu o econômico. E aí eu acho que a gente começa a caminhar no limite que eu acho perigoso abrir, entendeu? Não, eu concordo. Eu concordo, assim. A minha preocupação maior é essa mesmo, Tiago, com relação a não dar cobertura nem no econômico. Eu acho que poderia zerar o financeiro. Porque, claro, tem o efeito financeiro do ano passado, que está sendo retirado. Mas, pelo menos, preservar o econômico. Quer dizer, eu acho que talvez aí ficasse no meio termo, pelo menos assim, para preservar aquele gasto que é o econômico que a empresa tem que custear a concessão. E, de novo, nesse caso, a tarifa final, que não é o que mais importa, mas ela também importa, ela ainda fica em um patamar comparativamente com as outras designadas, até abaixo. Eu acho que se colocar mais alguma coisa em torno de 7 ou 8 pontos percentuais, ela ainda fica em um patamar abaixo de 500 aqui. Talvez fosse uma... É razoável a proposição. É um aumento muito elevado. A gente tem que ir fazendo aqui um esforço exacerbado aqui para ter uma razoabilidade, porque um órgão técnico tem que levar a decisões razoáveis. Se a gente começa a tomar decisão fora do âmbito da razoabilidade, você começa a perder credibilidade perante a sociedade. Então, é importante dar o sinal correto. A tarifa lá naquela região, devido às dificuldades da área de concessão, a tarifa, ela representa o custo para distribuir energia. Nós temos uma dificuldade grande lá em Roraima. Tivemos agora esse advento da Sér, que contribuiu para um aumento tarifário aqui, o fato de ter incorporado aquela área, mas leva um resultado de um aumento de 55% muito elevado. Então, é importante dar o sinal correto da tarifa, mas a gente podia fazer uma gradação até chegar aos 55%. Essa concessionária vai passar por licitação em breve. O processo de licitação está caminhando na linha de se reducer por redução de tarifa, não é isso? O que pode equilibrar o resultado. A questão da comparação do valor com as demais áreas do país não deixa de ter uma perspectiva importante. Mas, para aquele que está na localidade, isso não tem impacto nenhum. Ou seja, o consumidor que está na Sér, ou lá em Roraima, ele está habituado. Se a gente for olhar o gráfico da figura 5, não estou falando que isso está certo, mas é assim que foi. Não posso mudar a história. A história mostra que ele paga a tarifa no patamar de R$ 300. E, de repente, dar uma elevação dessa magnitude é um sinal muito alto. Agora, entre praticamente R$ 29,00 e R$ 35,00, para preservar o econômico, não tem tanta diferença. Apesar de ser um valor ainda muito alto, que vai causar um desconforto muito grande, e tenho certeza que a sociedade local certamente vai nos questionar, mas, para haver uma convergência aqui no colegiado, eu topo seguir com a parcela A, mais a parcela B, zerando todos os financeiros, sem considerar os efeitos. Ficaria o R$ 35,00 e R$ 38,00. Eu acho essa uma decisão em que a gente combina um pouco da razoabilidade dos dois lados. Porque, evidentemente, R$ 54,00, independente de ter a tarifa baixa, o efeito comparativo é complicado. E parte disso decorre de um efeito financeiro que você acaba depois gerando um movimento pendular. Então, o instrumento de ferimento é um instrumento de eficácia e ele é eficiente. Então, não tem muito problema. Agora, ele começa a gerar algum efeito se ele atrapalha o lado econômico da distribuidora. Eventualmente, a gente pode estar tendo que discutir um RTE daqui a uns seis meses e não faz sentido. Então, se o diretor relator concordar em a gente retirar os financeiros, não no limite da flexibilização, mas no limite do IRT aqui, porque a gente chega mais longe e dá uma oticidade tarifária mais alta. Neste caso, eu acho que justifica. Agora, acho que violar o limite do IRT é meio arriscado. Eu acho que não dá para a gente precisar o número porque, quando retira, muda as contas. Então, o encaminhamento é na linha de ser o limite do econômico. Não dá para falar que é 35, 38, que, dependendo das contas, já muda para 35, 88. É o limite do econômico. Ou seja, pega a parcela A com parcela B e faz nesse limite. Eu acho que esse é que é o nosso dilema, porque eu gosto muito do valor absoluto, porque o valor percentual não dá uma certa sensibilidade, porque é o valor absoluto que o consumidor paga. Então, esse é o que realmente ele sente. E aí a gente percebe a sensibilidade do diretor relator no sentido de que todo mundo concorda que 55% que tinha sido previsto do ponto de vista só da avaliação do cálculo no ICRU, não tem dúvida nenhuma que é um valor elevado. Agora, quando a gente olha também do ponto de vista da receita necessária para se prestar um serviço adequado, esse é o nosso... Como é que a gente, digamos assim, chega nessa equação? Como é que a gente resolve isso? Uma tarifa que seja uma tarifa que não tenha um aumento expressivo, como já foi desconsiderado, e que limite mínimo. Eu acho que, na hora que a gente chega no econômico, eu acho que a gente realmente consegue conciliar, não só, por mais que a gente fale em aumento, o aumento não é bem-vindo quando visto pelo consumidor. Mas, do outro lado, há de se entender que, para que seja prestado um serviço adequado, é preciso que a concessionária tenha receita. Então, eu acho que essa ponderação e esse bom senso isso é o que estaria prevalecendo aí nessa decisão, nesse momento. A não ser de, mais uma vez, reafirmar aqui todo o desconforto. Eu acredito que não é só meu, mas eu entendo que deve ser do colegiado. Porque, na atual conjuntura, dar um aumento para um Estado inteiro, num patamar acima de 30%, de fato, é um constrangimento grande. Então, eu entendi que poderíamos encaminhar na direção de que a gente, vamos dizer assim, zera o efeito financeiro, é isso, do ano, para, ou seja, vou colocar de outra forma, que o efeito final seja exatamente o efeito do financeiro, como é que é? Na realidade, é o reajuste, aplicar só o reajuste econômico. É só o econômico. E a diferença entre o valor final e o econômico será diferida. De forma a preservar, como impacto final, o resultado do IRT econômico. É isso, não é? Isso. Aí, eu acho que a gente, como a gente faria? A gente, porque eu não sei, a área consegue fazer isso rápido? Como é que, assim, rápido, que eu me refiro, é porque temos só mais um item na pauta. Não sei se conseguem fazer para a gente já 20 minutos. Então, eu acho que poderíamos interromper, pode ser? Interrompemos, nesse caso, esse processo, suspendemos esse item. Eu vou ler bem devagar o próximo. Não, a gente pode até interromper a reunião também, se for o caso, e retornamos. Mas, com a orientação que foi aqui, está compreendida, para vocês fazerem o cálculo e representar o NUM, para a gente deliberar aqui o processo e proclamar o resultado. Então, fica interrompido esse processo nessa fase da discussão. E próximo.